Olha o Raífe Matos aí, esse a gente conhece, tá vindo agora pra deputada estadual, Raífe Matos! O parente disparou, disparou! Raífe! O número dele é 27 027, Raífe! 27 027, Raífe! 27 027, o nosso deputado estadual faz acontecer! Raífe Matos chegou, eu vou dizer pra você, esse é o nome certo, ele faz acontecer! O parente disparou, e eu vou falar na moral, nome certo pra votar pra deputado estadual! Tá disparado, Raífe! 27 027, Raífe Matos! O nosso deputado estadual!